Olá, sou Joana, pela Adfinescência. Estou com a Lini, minha parceira, deitadinha aqui esperando para a gente mostrar hoje o Pelvic Lift no Cadillac. Então, posição inicial, deitada em posição de supino. Mais uma vez, toda a atenção que a gente tem com o alinhamento dos membros. Então, o membro superior bem alongado, ao longo do tronco, os cinco membros juntos. Aquela quantidade de tomos musculares suficientes para a gente sentir que o corpo está todo junto, distribuindo forças. O alinhamento da cervical, alinhamento em pelve neutra, as costelas pressionando o estofado, as escápulas pressionando o estofado. V-position, descansos relaxes, rotação externa sempre mantida, com a sensação de grudar, como se fechar susita, atrás das pernas do glúteo, até o caminhar. Os pés estão apoiados na barra da torre em posição V, os cinco metatarsos apoiados e os dedos envolvendo a barra todo o tempo na execução do movimento. Um toque que o instrutor pode dar é esse aqui, principalmente quando é a primeira vez que o aluno vai fazer esse exercício. Usa uma sensação de segurança para ele. Então, inspira preparando o tronco, expandindo o cacho torácico, já chamando os abdominais para o trabalho. Esculpa o abdômen da coluna e deixa o sacro vir rolando para cima, direcionando essa coluna lá onde a ponta dos dedos está posicionando. E retorna inspirando, rolando, vértebra com vértebra, carimbando a vértebra de cada vez no estofado. Massageando a musculatura ao longo da coluna, até que retorne a posição de pé-objeta. E mais uma vez, expira o sacro vir rolando, conduzindo e direcionando a sensação de crescimento, de afastamento de todas as articulações. E retorna inspirando, vértebra com vértebra, massageando a musculatura ao longo da coluna. E mais uma última vez, expira, esculpa o abdômen rolando, sacro, isso, cresce essa coluna, faixa as vértebras de uma da outra e inspira, desempenho de volta, articulando os sentimentos de cada vez. Vou tirar a perna. Esse foi o palco clipe do Cadillac. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se não gostaram, se sugestões, comentários, lembrem, importante pra gente que vocês se inscrevam, participem, se inscrevam no canal. E vamos seguir junto pra gente discutir bem a execução desses exercícios e manter sempre uma boa prática do método pilates. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho